Bem, pessoal, os indicadores do Brasil de vacinação assustadoramente baixam. Só corrigindo algumas coisas, eu fiz vários vídeos falando daquela porcentagem ali perto de 40% das pessoas vacinadas com Covid. É porque às vezes o governo estadual, até o governo federal, ele tira foto por momento da vacinação. Então ele fala assim, ah, das pessoas que podiam se vacinar hoje, tantos por cento tomaram vacina. Agora saiu matérias e dados do Ministério da Saúde mesmo, ampliados de todo mundo, quando você vê a taxa de vacinação vergonhosamente baixa. Menos de 20% da população tomou a vacina da Covid, bivalente, muito, muito baixo. A vacina da gripe também, muito longe da metade das pessoas tomaram. Ou seja, estamos com a vacinação muito aquém do que a gente via historicamente aqui no Brasil. Claro que a fake news tem um papel relevante, ninguém vai questionar isso, é notório que ela influenciou, mas eu acho que não é só ela. Eu vou explicar pra vocês alguns cenários. O primeiro cenário que a gente está vendo é a questão da pós-pandemia, a questão da crise, do desemprego e a retomada de emprego. Então muitos pais e mães hoje trabalham. Os horários que são de vacinação pra levar a criança é o horário comercial. E a maioria dos postos, eu vi aqui em São Paulo e vi em outros estados aqui, fecham, abrem 8, 9 horas e fecham, que dão vacinação, e fecham 5 horas da tarde. Então às vezes é muito difícil nesse período curto, ter um pai e mãe que trabalham é conseguir levar seu filho. Você pode até falar, ah, Júlio, é obrigação do pai e da mãe, tudo bem, mas eu sei, né, no mundo real, que às vezes gera uma dificuldade muito grande pra ele, na empresa, ele pode ficar com medo, porque é óbvio que é lei, se o médico deu a testar de presença e tal, ele tem que liberar, mas ele tem medo da repercussão disso. Então assim, independente, né, decisão de cada um, além do Brasil, né, muito profissional, que é profissional autônomo, né, às vezes a pessoa é Uber, trabalha com entrega, essas coisas, ou trabalha por conta própria, nessa crise, as pessoas estão tendo dificuldade de ter esse tempo livre, né. E aí o que que acontece? O governo vai ter que criar estratégias inovadoras que facilitem isso. Ou ampliar os horários de vacinação, ou criar centros específicos de vacinação em locais mais simples, como é feito na Europa, né, como é feito também, às vezes nos Estados Unidos, você vê que, apesar de não ter um sistema de saúde pública tão organizado como o nosso, às vezes eles fazem campanha em parque, né, metrô, no Brasil isso não tá sendo feito. Foi feito até um pouquinho na pandemia, depois parou de ser feito. Então é difícil a gente imaginar uma cobertura melhor no cenário de fake news que atrapalhou muito, mas não podemos apontar o dedo só e dizer que foi só fake news, porque não foi. Essa logística de horário é uma coisa que aqui no meu canal eu recebo o tempo inteiro comentário, a pessoa, ah, não me vacinei por causa do trabalho, porque realmente a pessoa trabalha ali de oito, nove horas até as cinco, seis horas, como é que ela vai conseguir se vacinar? Se todos os dias ela tá trabalhando, né, e faltar o trabalho, muitos ficam com medo das consequências disso. Então o governo vai ter que criar novas estratégias, né? A estratégia que está sendo hoje da vacinação, claro que teve o papel da fake news também, não tá sendo adequado, né? Então a gente vai ter que melhorar isso, o mundo muda, a gente vai ter que criar novas estratégias. Talvez essa flexibilização de horário e pontos de vacinação mais simples, eu acho que a situação vai ser boa. Eu digo aqui porque no meu canal há uma discrepância quando eu pergunto das pessoas de acreditar a vacina um número muito alto, quando fala se vacinou um número também muito baixo. Então vou continuar, é na comunidade que eu abro as enquete, assim, com milhares de pessoas, né, 15 mil pessoas votando e tal, você percebe que a vacinação baixa, tanto para a gripe como para o Covid. E pessoas que estão aqui acompanhando, que falam a favor da vacina, a grande maioria deles, mas a maioria quando bota no comentário fala dessa dificuldade logística, tá bom? Espero que o governo agite essa parte e tente melhorar porque realmente tá vergonhoso, tá muito baixa essa cobertura vacinada.